Pô, os dois tá com vidas questionáveis, o Nack tá de galhar coletão 2 a queima-roupa, cara. Ai, ai, que smoke foi essa? Meu Deus, cara! É só inimigos da noção, né? Porra. Yel, morre e deixa o Nakano nesse clutch. Deixa o Nakano nesse clutch. Eu quero o Nakano nesse clutch. Eu quero o Nakano nesse clutchzinho. 1x1, eu queria ver se isso é 1x1. Cortado. Tá aí, clutch moral, 1x1 moral. E o Apoca agachou ali e falou, você joga demais, Nakano. O presidente falou, toca aqui, sou seu fã. Tá aí, cara. Tô falando, cara. Tô falando.